Para eu mostrar o que eu tenho que mostrar, que é os tênis novos, eu vou voltar um pouquinho no tempo. Eu sou Toguro, filho da Maria Amélia Guerreira, mulher que trabalhou a vida inteira numa metadúrgica, se aposentou, não era rica, nunca foi rica, foi uma trabalhadora, se aposentou trabalhando para os outros, não era empresária, mas era a pessoa que mais me motiva e me motivou e me motiva a ser o que eu sou hoje. Hoje eu sou Toguro, meu canal no YouTube completou 5 anos esse ano, então foram 5 anos batalhando, eu nunca iniciei um vídeo pensando em dinheiro, eu nunca iniciei um vídeo pensando em dar dinheiro, eu sempre gravei por amor, até o terceiro ano de canal eu não ganhava 1 real do YouTube, 1 real, hoje eu vivo do canal, hoje eu vivo do YouTube, se eu estou aqui hoje, nessa cama, em Nova York, em Manhattan, é porque eu quis estar aqui hoje, trabalhei e ralei, se eu vou mostrar os tênis que eu comprei aqui hoje, não é para me achar, longe disso, não é para me ostentar, longe disso, esse é o vídeo para as pessoas que me assistem, para as pessoas que estão junto comigo, quero mostrar que é possível eu conseguir, vocês também conseguem. Feliz, curte a vinheta, fideliza no like, esse é um vídeo específico mostrando os tênis que eu comprei aqui em Nova York e contando um pouquinho da minha história, um pouquinho de motivação, se você está afim de ouvir motivação, se você está afim de ver os tênis, fideliza no like já, fideliza no comentário, você que está junto, você que não está nem aí para nada, estamos juntos, sou do bem, sou a pessoa honesta, não estou aqui porque eu roubei, não estou aqui do nada, eu conquistei, e quero que você conquiste também, cara, não desejo mal de ninguém, não tenho inimigos, pelo contrário, as pessoas que me atacam, as pessoas que me julgam, sem me conhecer, sem conhecer o verdadeiro coração mais a média, estamos juntos, curte a vinheta, é nóis! Pra eu iniciar esse vídeo, eu queria voltar um pouco no tempo, né, quando é a época de escola, época de escola é uma época que decide, né, define quem você será no futuro, porque a minha escola foi bastante competitiva, eu tinha diversos amigos muito inteligentes, e todos eles menosprezavam, eu não era o melhor aluno, nunca fui ser, e por tempos eu achei que eu nunca seria alguém na vida, né, mas eu estava errado, eu só não estudava, era só estudar, a única coisa que eu tinha que fazer na vida era estudar, eu não estudava, e na época eu não tinha dinheiro para comprar os tênis que eu gostaria de comprar, que era a marca Plasma, né, eu ganhava um Plasma uma vez por ano, eu tinha que usar, o ano todo era o Plasma mais barato, né, eu sempre coloquei na mente, quando eu tiver alguma condição, eu vou comprar o tênis que eu quero, os tênis que eu quero, e foi ralando, foi ralando, foi fazendo 18, 20, e essa condição não chegava, né, eu sempre quando eu ia comprar um tênis, ou minha mãe me ajudava, né, ou eu ajuntava muito dinheiro, eu trabalho desde os 14 anos, meu pai tem uma empresa de transportadora, eu vendi iogurte na rua, já vendi DVD na rua, na escola, corrigindo, nunca vendi DVD na rua, vendi iogurte na rua, já fui caminhoneiro, e até dois anos atrás, né, eu trabalhava com caminhão, larguei tudo para viver do YouTube, larguei meu pai para viver do YouTube, larguei as esquezas que ele tem para viver do YouTube, não ganho um real do meu pai, minha mãe aposentou, minha mãe não é rica, eu e ela batalhamos para chegar onde nós estamos hoje, né, então nada na minha vida veio de graça, e nada na sua vida vem de graça, né, o que eu quero dizer, Felaz, é que muitas vezes você não acredita no seu potencial, você não crê que vai acontecer, muitas vezes você gera um ódio dentro de você, e você julga muitas pessoas que têm uma condição, né, você julga a pessoa pelo que ela veste, você julga a pessoa pelo carro que ela tem, e não vê a luta que ela teve, seja ela ou seja o pai dela, não é feio ganhar carro do pai, não é feio ter um pai ajudando, pagando a faculdade, que nem eu disse anteriormente em algum vídeo do Facebook, feio é você ter tudo isso e não valorizar o pai, não valorizar a comida que você come, e não ter respeito pela mãe e pelo pai. Eu vim mostrar nesse vídeo, não para ostentar, não para me achar, eu só queria mostrar a conquista, né, eu falei para mim mesmo, um dia eu vou ter condição de olhar para o tênis, gostar e comprar, e está acontecendo isso na minha vida, eu tenho um tempo, um ano para cá, graças a Deus, eu sou a pessoa que gosta de comprar tênis, eu não gosto de camisa de marca, não gosto de blusa de marca, mas eu gosto de usar um bom tênis onde eu coloco no pé e falo, mano, eu gosto particularmente de tênis colorido, né, então esse vídeo especialmente, eu vim mostrar os tênis que eu comprei aqui em Nova York, não roubei para estar aqui, não fiz coisa errada, é fruto do meu suor, não é errado, não estou aqui para ostentar, não estou aqui para exaltar nada, só estou aqui para mostrar que eu não tinha, hoje eu tenho, conquistei, trabalhei, acreditei em mim quando ninguém acreditava, acreditei em mim quando ninguém acreditava, se eu tivesse acreditado nos meus amigos da escola, eu não estava aqui hoje, nunca fui o melhor, pelo contrário, eu era um dos últimos, aquele cara que só tirava nota vermelha em física, em química, era debochado, era criticado, menosprezado, mas eu sempre acreditava, sempre acreditei em mim, sempre, nunca deixei de porra, isso, aquilo, certos momentos eu me achava só que não ia conseguir, é normal ter recaída, mas em certos momentos eu acreditei, fiz e aconteceu, vou virar a câmera aqui para mostrar os tênis que eu comprei aqui. Esse é o primeiro tênis que eu comprei aqui em Nova York, é um Jordan, isso mesmo, Jordan? Gostei pela cor, eu gosto de tênis que é no alto, eu dou preferência para tênis que não tem no Brasil, não adianta eu pagar, esse tênis foi 80 dólares, 80 dólares, vai dar 360 reais um tênis, mais ou menos aí, convertendo, e tem no Brasil, por 500, 600, esse tênis não tem no Brasil, nunca vi, não sei no mercado livre, né, então esse foi o primeiro tênis que eu comprei, né, esse é o segundo tênis que eu comprei, um Lebron, olha a cor nele, velho, curti pra caralho esse tênis, velho, muito louco, totalizando, esse foi mais caro, esse foi 160 dólares, comprei no T-Lete da Nike, muito foda, né, curti pra caralho, velho, comprei esse Nike também, comprei pela cor, gosto muito de tênis colorido, não vi esse tênis no Brasil, eu dou preferência a tênis que não tem no Brasil, né, tênis que não existe no Brasil, e nunca vi esse tênis nem essa cor, gosto de modelos femininos, né, esse tênis foi mais barato também, 80 dólares no T-Lete da Nike, e esse, por último, é um tênis muito foda, velho, olha a visão, não sei o nome dele, acho que era Max, é um A-Max, comprei no T-Lete da Nike por 120 dólares também, velho, totalizando aí algumas doletas, né, e totalizando também aquela ideia, todos os tênis que eu comprei é porque eu gosto, gosto de tênis colorido, e vim aqui meramente mostrar pra vocês os tênis que eu comprei, um videozinho meio que nada a ver, mas pra você que tem motivação, tô aqui em Nova York, tô aqui num albergue, né, no Airbnb, e tô feliz pra caralho, muito feliz, velho, muito, muito, muito de realizar meus sonhos, se eu tô aqui hoje é porque eu sonhei, tá aqui, e mano, só agradecer, né, se eu pudesse, se eu pudesse não, eu vou ajoelhar, felas, e agradecer, velho, chega a me arrepiar isso, vou fechar meus olhos e vou falar com vocês, felas, de coração aberto, Deus tá vendo, é o jeito que eu falo com Deus, né, vou falar com vocês agradecendo tudo que eu tenho hoje, Deus, felas, eu agradeço minha vida, agradeço por ter saúde, agradeço por ter meus membros, todos meus membros firmes, agradeço por poder cheirar, sentir cheiro, poder morder, ter todos os dentes da minha boca, poder ouvir, né, poder enxergar, poder falar, né, poder andar, poder jogar a bola, chutar uma bola, sou feliz por ter saúde, sou feliz por ter uma infância, aonde não foi uma infância de ostentação, mas tive muito carinho e amor pela minha mãe me deu, né, até esses dias ela me valorizou ao nível máximo de vida, né, e é uma moeda que eu não sei se eu vou conseguir pagar nessa vida, mas eu tenho uma dívida com a minha mãe eterna, né, eu não consegui expressar o meu amor por ela em vida, não consegui, né, o momento que ela mais precisou, eu sei disso, eu pequei, não dei o máximo, não fiquei com ela 24 horas por dia na cama, coisa que ela faria por mim, né, sem pensar, ela largaria tudo, 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 e ficaria no meu lado, eu tenho uma dívida com ela, essa é a dívida que eu tenho com a minha mãe, eu quero pagar, nem que seja em outra vida, eu vou pagar essa dívida com ela, só queria mais um abraço dela, eu vou ter esse abraço dela, não sei, é só religião que você crê, né, mas eu tenho uma dívida com a minha mãe, né, queria agradecer também por, porra, tá aqui, velho, realizando um sonho, hoje, eu tô realizando um sonho que eu sonhei quando eu tinha 17, 16 anos, quando eu falava pra mãe que ia rodar o mundo, e ela não botava fé, né, mas eu botei fé e tô aqui, tudo na minha vida é realizações de sonhos, eu tenho um caderno onde eu escrevo meus sonhos, né, e pra cada dia que eu acordo, eu leio meu caderno, eu tenho tantos sonhos pra realizar, o que que eu vou fazer hoje pra chegar mais perto do meu sonho, o que que eu vou fazer, o que que eu vou fazer, e convido você, Fela, a comprar um caderno, vai agora, agora, irmão, uma bazar aí, compra o caderno mais barato, ou aquele caderno que você sente à vontade, aquele caderno bonito, compra um lápis novo, uma caneta nova, uma borracha, primeira coisa que você tem que fazer, qual é os seus sonhos, quais são os seus sonhos, né, colocar lá tudo, desde comprar um chinelo, comprar um carro, um Camaro, ter uma família, e quero que todos os dias antes de você acordar, depois de acordar, você leia em voz alta pra você, eu quero isso, eu quero aquilo, e cada sonho você vai querer ramificações, ou seja, quero viajar pra Nova York, o que que você precisa pra viajar pra Nova York, Fela? passaporte, depois do passaporte, visto, depois do visto, dinheiro, depois do dinheiro, tempo, depois do tempo, coragem, depois da coragem, comprar passagem e vir pra cá, você tem algumas etapas pra fazer, eu quero que você elabore essas etapas, que você mata e morra por ela, é o seu sonho, cara, não adianta nada você acordar todos os dias de amanhã cedo, 5 horas da manhã, né, fala, eu sou trabalhador, trabalho, sendo que você acorda sem motivo, só que o único motivo é trabalhar, não, acordo todos os dias da minha vida pra viajar pra Nova York, acordo todos os dias da minha vida pra comprar um carro, acordo todos os dias da minha vida com um sonho, um objetivo, quero que você você acorda com essa voz, assim, o pé direito e leia pra você, eu confio em você, esse vídeo aqui não é posso tentar, não, não é pra mostrar que eu sou o melhor e o pior que ninguém, não, é pra motivar você, Fela, você pode, antes de pedir, antes de escrever isso, agradeça seu dia, eu ó fiz agora, por estar vivo, por ter um braço, por ter um membro, por ser alguém, ter saúde, ter um pai, ter um teto, tamo junto, Fela, espero que vocês curtam esse vídeo, na realidade esse vídeo não tem nada pra mostrar, tênis ou não, quero você motivado todos os dias, pé direito, firme e confiante, confio em você.